Gente, ao que tudo indica, olha só, vai pintar negócio, daqui a pouco o CJ volta, tá? Entre Santos e Atlético, então. Tiago Ribeiro deve ser anunciado na semana que vem como novo reforço do Atlético. Depois de tentar trocar o atacante Tiago Ribeiro com Walter do Fluminense, o Santos pensa em envolver o jogador numa transação, dessa vez com o Galo. Inicialmente falou-se numa possível troca por Pierre, de 33 anos. Pierre, nesse caso, iria para o lugar do Arouca, né, que foi negociado recentemente. Mas nada de concreto nesse sentido ainda foi confirmado. Só que a transação pode ocorrer por empréstimo ou em definitivo. E na segunda-feira tem uma reunião, sim, do Maluf, lá em São Paulo, com a diretoria do Santos, para poder acertar isso aí. E o Tiago está ganhando 280 mil reais lá no Santos. É um bom nome? Está aí a pergunta. E vou acrescentando mais aqui, ó. O Dinho, do Pura Harmonia, agora sim, Dinho. Bola na área. Se o Tiago Ribeiro vier, será reserva de quem? Do Carlos ou do Prato? Abraços, rainha da lactose. KKK, o que é rainha da lactose? A vaca? O fio da raciocínio. Está bom. Agora, quase passei em branco. Obrigado, viu, Tonhal? Me ajudou muito, viu? É. O que é que é? Rainha da lactose, meu Deus. Só tem amigo, hein? Vou chorar a morte da pesquisa. Só tem amigo nesse turno, ainda tem, né? Pois é, Assom. E aí? Tiago Ribeiro. Tiago Ribeiro foi artilheiro de uma Libertadores, né? É um bom jogador. Eu acho que o Tiago Ribeiro deve estar mais ou menos na mesma situação do Damião, sabe? O grupo do Santos é formado por uma geração que é muito mais fechada entre eles lá. Rildo, outros jogadores passaram por lá e não conseguiram. Então, eu acho que o Atlético seria uma boa... Olha aí, ele fazendo gol. O Atlético seria uma boa opção. E outra coisa, o Tiago Ribeiro joga pela esquerda, é veloz, é aquele jogador que não é... Ele não disputa posição com o Prato, não. Respondendo a sua pergunta, justamente isso. Seria no lugar do Carlos, na minha opinião. Jogando, caído pela esquerda. Na minha opinião, é um excelente jogador. O Pierre, só de falar que ele podia ir para o Santos, não sei o quê e tal. Fez três gols hoje no treino, você acredita nisso? Pierre, velho? Então, foi a primeira, vai. Foi, velho. Ô, Vag, tem até as imagens. Vê se consegue selecionar para a gente. Se dá tempo, a gente mostra no final. Brincadeiro, né, Valdir? O Severo Arantes, que é nosso amigo lá de Caratinga, que está sempre aqui ligado com a gente. É um gente finíssima. Ele está perguntando aqui, justamente isso. O Tiago Ribeiro pode pintar no galo? Pode pintar, eu acho que pode até ser uma boa. O Tiago Ribeiro tem que ficar longe das contusões. Aí ele se enquadra atualmente um pouco no sistema do Guilherme. É mais ou menos uma situação parecida. É bom jogador, mas que machuca muito. Se ficar longe das contusões, é uma excelente contratação para o Atlético. Ó, está aqui o Marquinhos Baiano passando para dar um abraço. Marquinhos, tem que vir aqui no programa, Marquinhos. Só mandando abraço, não. Um abraço a você. E o Marlon? Se o Dunga não desse certo na seleção, seria a vez do Marcelo Oliveira? Ó, rapaz, o Marlon está cedo ainda, né? Tem que pegar um pouquinho mais de bagagem, né?